Próxima, questão de número cinquenta e cinco. Questão de número cinquenta e cinco. O linalol é uma substância orgânica de origem natural presente em óleos essenciais de diversas plantas aromáticas, como levando e manjericão. Essa substância é utilizada como fixador de fragrâncias na indústria química e apresenta uma série de propriedades biológicas, por exemplo, atividade analgésica. Na estrutura química do linalol, mostra-se ao lado, estão presentes duas metilas com grupos substituintes, além das funções químicas alqueno, que é a dupla, e álcool. Ele foi bonzinho, hein, lindos? Eu vou falar pra você que eu não esperava a prova da Federal tão mansa desse jeito. Ele deu o tipo da função que tem no composto, que é a primeira coisa que você já encontra, é o álcool. Muito bem, com base nas funções, assinale a alternativa com o nome da IUPAC. Ei, quem assistiu nossas lives, quem viu até a live do Kahoot, o Proc falou, Galera, certeza que tem uma questão de nomenclatura na Federal do Paraná. Certeza. Vamos lá. Numera a nossa cadeia principal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então eu tenho... Acha os nossos radicais. Tá aqui e aqui, os dois radicais metil. E vamos pra nomenclatura. Opa, pulou aqui um carbono, lindos. Sete e oito mil perdões. E vamos lá. No carbono, três e sete tem os metis. Então já tem um, três e sete, dimetil, dimetil, oito carbonos, octo, certo? No carbono, um e no carbono, seis, tem dupla. Um, seis, di, em, duas duplas, um em cada. O, no carbono, três. Três, ó. Então a resposta, letra C, de certamo.